20 anos é uma crônica de um momento de grandes mudanças que Cuba está vivendo e na verdade ele revisita personagens que eu havia filmado 20 anos atrás e os confronta com as imagens da época do primeiro filme e acompanha o cotidiano deles durante esse período de mudanças em que Raul Castro lançou uma série de medidas para dinamizar a economia de Cuba então são os reflexos dessas mudanças na vida dessas famílias são três famílias olha a mostra é um é um festival importante né você tem aqui os maiores realizadores do mundo do Brasil tem uma variedade incrível de de programação e o público é muito muito consciente e politizado na verdade esse filme é ele não fala de política claro obviamente é super político mas ele trata só de amor então é a especificidade dele né ele não entra em nenhum desses assuntos fala de caminho comida casa corte de cabelo é coisas cotidianas que acabam compondo uma a história né com h maiúsculo desse momento então eu vislumbrei a vida deles nesse primeiro momento em que eu tava fazendo um meu primeiro curta da vida e fiz um casting né para escolher os personagens do meu filme que era um documentário já sobre Cuba já e os os personagens que apareceram nesse casting eram muito muito fortes interessantes instigantes e eu só podia filmar dois naquele momento então agora eu voltei a eles né e o 20 anos é sobre três famílias né tem uma do primeiro filme duas do outro filme e eu vou fazer uma série com todos os casais desse casting na verdade assim o que há de pesquisa é a relação minha com eles eu vou sabendo da vida deles naquele momento e e confronto eles com as imagens do o que eles disseram que eles pensavam em 1992 que era um momento já em que Cuba estava deixando de ser né a vitrine do socialismo na América Latina do socialismo tropical digamos assim para entrar numa crise econômica radical que se estende quase até hoje né a mostra é um marco para todos nós né que fazemos cinema é a oportunidade de mostrar o nosso trabalho não só para o público paulista tão exigente como para os nossos colegas que estão todos aqui então é uma felicidade muito grande e esse filme que eu levei muito tempo fazendo ele é muito importante para mim e é uma benção poder estar aqui e compartilhar o meu filme com os filmes dos meus companheiros vê-los e tal e aí e aí e aí e aí